Bom dia meus irmãos e o título dessa mensagem especial é O sistema financeiro mundial será reiniciado Prepare a sua mente, prepare o seu coração Pegue a palavra de Deus e preste atenção em tudo que você ouvirá nessa manhã Essa mensagem terá o poder de iluminar todos os dias da sua vida em 2018 Satanás tem se levantado contra o povo de Deus em toda a terra Ele conta com poder político, com poder financeiro e com poder religioso desse planeta Mas eu e você contamos com o Senhor dos Exércitos É em nome dele, em nome do Senhor Jesus Que nós nos levantamos contra os poderes desse mundo E através dessa mensagem, Deus vai lhe esclarecer e lhe fortalecer Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Isaías, capítulo 46 Livro de Isaías, capítulo 46 Vamos ler a poderosa palavra de Deus a partir do versículo 9 Leamos Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade Que eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Por quê? Porque desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam Que digo O meu conselho permanecerá de pé Farei toda a minha vontade Meus irmãos, minhas irmãs Nós vamos falar de economia E talvez você fale consigo mesmo Mas, irmão Luiz, eu não entendo de economia Eu não fiz nenhum curso específico a respeito disso Meus irmãos, economia é algo que está no nosso dia a dia A economia permeia todas as atividades humanas Quem poderia ser um melhor, uma melhor economista Do que, por exemplo, uma dona de casa Ela é uma verdadeira economista Ela administra de maneira sábia Tudo que passa pelas suas mãos e abastece o seu lar Não é verdade? Tudo que é necessário é colocado numa lista E ali é adquirido Que melhor economista há do que um chefe de família Que trabalha de sol a sol Para sustentar os seus E precisa arcar com todas as responsabilidades Os compromissos financeiros Então, não vamos aqui entrar em detalhes Que alguns catedráticos da economia Costumam mistificar Vamos falar de maneira clara Ok? A respeito de um golpe Que está sendo preparado contra a humanidade E antes de falarmos a respeito disso De forma específica Como lemos no texto Deus é aquele que anuncia o fim Desde o princípio E será que isso é verdade? Meus irmãos O espírito da profecia Ou seja, a revelação do futuro É aquilo que distingue o Deus verdadeiro Dos deuses falsos A onisciência Ou seja, conhecer o passado O passado, o presente, o futuro É um atributo exclusivo de Deus O qual Satanás Nem demônio algum Que se intitulam deuses Pode desvendar E quando Deus Através do seu espírito Revela-se a sua igreja Nós temos a convicção Que estamos sendo dirigidos por ele Isso aconteceu no passado Não é verdade? Quando o próprio Deus Se manifestou no Éden Após a queda do primeiro casal Ele vira para Satanás Que era a serpente E ele diz o que seria o fim Desde o início Nós encontramos isso lá Em Gênesis no capítulo 3 No versículo 15 Leiam comigo Porém Inimizade entre ti Ti quem? Satanás Satanás Eu colocarei inimizade Entre ti e a mulher Entre ti e a igreja Continuando no texto Entre a sua descendência E o seu descendente Quem é a descendência de Satanás? São os demônios que o seguem E quem é a descendência da mulher Que gerou o filho varão? É o Senhor Jesus O seu descendente está no singular É o filho de Deus Este te ferirá a cabeça Satanás está ferido de morte Na cruz do Calvário Ele já é um derrotado Porém Vai lutar como animal ferido e violento Até o fim Este te ferirá a cabeça E tu Satanás Lhe ferirás o calcanhar Luiz O que significa ferir o calcanhar? Meus irmãos O calcanhar É a extremidade do corpo da mulher Não é verdade? A extremidade do corpo da mulher E Deus anunciou o fim Desde o início Por quê? Porque ele estava revelando Que ao longo dos séculos Ao longo dos milênios Uma guerra Que se iniciou no céu Teria como palco de batalha A terra De um lado da guerra O dragão Satanás e os seus demônios Do outro lado A mulher E a sua descendência Então Lá no Gênesis Deus apontava Para o Apocalipse E no capítulo 12 No versículo 17 Deus abre as cortinas Da história E nos revela Como seria o fim Apocalipse 12 17 Está escrito Irou-se o dragão Contra a mulher E foi pelejar Com os restantes Da sua descendência Ou seja O calcanhar A extremidade da mulher A extremidade da igreja E qual seria O grande dilema Dessa batalha? O texto diz Os que guardam Os mandamentos de Deus E tem o testemunho De Jesus São esses que Incomodam ao inferno São esses que Satanás Procura destruir A mim E a você Que temos Os mandamentos De Deus Não precisamos Explicar O que são Os mandamentos De Deus Mas irmão Luiz O que que é O que que é O testemunho De Jesus Vamos deixar A Bíblia responder? Antes Que venhamos a permitir Que a Bíblia nos revele O que é O testemunho De Jesus Vamos usar A nossa mente O que é Testemunhar Testemunhar É estar De corpo Presente Não é verdade? Por exemplo Num tribunal Vai haver um julgamento São chamadas As testemunhas Testemunhas De defesa Ou de acusação O que elas Têm em comum As testemunhas O que elas Têm em comum É que elas Estavam ali Presenciando Aquele acontecimento Imagine uma testemunha Se apresentar Diante do tribunal E o juiz Perguntar Para ela O que você viu O que você ouviu E ela respondeu Olha Eu não vi E nem ouvi nada Eu não estava lá Eu lhe pergunto Essa pessoa Está qualificada Para ser testemunha Óbvio que não Então Testemunha Ou testemunhar É estar presente Ao fato E quem que está presente Ao fato Até o fim Dos séculos No final Do primeiro evangelho No final Do livro De Mateus Cristo nos prometeu Eis Que estarei Convosco Todos os dias Até A consumação Do século Todos os dias É Alguns dias Todos os dias É A maioria Dos dias A minoria Não precisa De interpretação Todo É todo Então Vamos agora Descobrir Pela Bíblia O que é A presença De Jesus O que é O testemunho De Jesus Vamos lá Para Apocalipse 19 Na parte Final Do versículo Vamos ler Apenas a parte Final Está escrito Vê Não faças Isso Sou Conservo Teu E dos Teus Irmãos Quem Quem está Falando Aqui Quem está Falando Aqui É o anjo Gabriel Que foi Comissionado Por Cristo Para entregar A revelação Do Apocalipse A João E ali E ali João Se prosta Para adorá-lo E o anjo Diz Não João Não faça Isso Eu também Sou um Adorador Adorador Do mesmo Senhor Que você Do comandante Das hostes Celestiais Aí ele vira Para o João E diz Não faças Isso João Só conserva O teu E dos Teus Irmãos Que Mantém O Testemunho De Jesus Opa Então João Tem esse Testemunho Vamos saber Então o que é O testemunho De Jesus Adora A Deus Pois O Testemunho De Jesus É O Espírito De profecia Meus irmãos Deus Pegou o primeiro Casal Pela mão E conduziu Ao longo Da história A raça humana E conduzirá Até o fim E como Que ele Conduzirá Até o fim Pelo seu Espírito O Senhor Jesus Nos guia O Senhor Jesus Nos esclarece O Senhor Jesus Sabe Que essa É uma Luta Desigual Porque Somos Seres Humanos Lutando Contra seres Poderosíssimos Anjos Caídos Do céu E precisamos Da presença Dele Na nossa Vida E essa É a grande Diferença Daqueles Que falam Da parte De Deus Daqueles Que falam Da parte Do homem Deus Deus Revela O fim Desde o Início E se ele Está Com determinada Pessoa Com determinado Ministério Como esteve Ao longo Da história Com todos Os homens De Deus Ali A presença De Deus Nos guia Ok Meus irmãos É muito Importante Nós entendermos Isso Muito Importante Você precisa Ter Testificação No seu Coração Que na medida Que Cristo Revela O que vai Acontecer Nós temos A segurança De estarmos Sendo guiados Como ele fará Nessa manhã E você Precisa entender Coisas Extremamente Importantes Ok A primeira Delas É que No fim No fim A economia Terá um peso Preponderante Nesses Acontecimentos Finais Se nós Analisarmos O texto Bíblico Por exemplo A respeito Da marca Da besta Nós vamos Ver que ela A marca Da besta Ela está Ligada A 100% A economia Então Precisamos Entender O que o texto Bíblico Quer nos dizer Vamos abrir A Bíblia Lá Em Apocalipse 13 17 Para sabermos A respeito Disso Leamos Para que Ninguém Possa Comprar Ou Vender O que é Comprar e Vender Economia Na verdade Comprar e Vender Imagina Você Precisar De algo Para tudo Para tudo Que você Fizer Em relação A comprar E a vender Será que Alguém Ficará De fora Não Porque Todos nós Para sobrevivermos Precisamos Comprar e vender O comerciante Precisa vender E você Precisa Comprar O texto Está dizendo Que ambos Precisarão Ter algo Para fazer isso Continuando No texto Senão Aquele Que tem A marca O nome Da besta Ou O número Do seu nome Então Aqui o texto Bíblico Está dizendo Que Em um breve Futuro Para que você Possa fazer Qualquer coisa No âmbito humano E necessariamente A comprar e vender Você só poderá Fazer isso Se você tiver A marca O nome Ou O número Do seu nome Então Eu lhe pergunto Será que é importante Entendermos Economicamente O que acontecerá Nos próximos dias Será fundamental Aí nós vemos Isso aqui Que é no auge Da grande tribulação E Momentos antes Da grande tribulação O que Que o texto Bíblico Nos informa Lá em Apocalipse 6 No versículo Artículo 6 Economia Nós vemos Que Antes de iniciar A grande tribulação O mundo Vai passar Por um momento Catastrófico Aonde Haverá Uma dificuldade Grande De adquirir Alimentos Porque Eles Esses alimentos Custarão Valores Até Oito vezes Mais Do que o normal Está escrito Apocalipse 6 Versículo 6 E ouvi Como uma voz No meio Dos quatro seres Viventes Dizendo Uma medida De trigo Por um Denário Três medidas De trigo De cevada Perdão Por um Denário Meus irmãos O denário Era o salário Diário De um Trabalhador E você Sabe Quantas Medidas De trigo Você comprava Com um denário Você comprava Oito medidas De trigo Imagina Imagina você For comprar Um quilo De feijão Hoje E um quilo De feijão Custar Oito vezes Mais Vamos supor Que um quilo De feijão Custe Cinco reais Cinco reais Imagina você Comprar um quilo De feijão Por Quarenta Reais Oito Vezes Mais Imagina se você Mora de aluguel Você paga mil reais O seu aluguel Vai passar a ser Oito Mil Reais E três medidas De cevada Um denário Que comprava Três medidas Que aqui No caso Na crise Compraria Três medidas De cevada Naquela época Comprava Vinte e quatro Medidas De cevada Um denário Comprava Vinte e quatro Medidas De cevada O trigo Era o alimento Dos ricos A cevada Era o alimento Dos pobres Então Nós vemos aqui Que ninguém Escapará Do maior Ao menor A crise Afetará A todos Então Daí vem a importância De entendermos O que Que acontecerá No sistema Financeiro Mundial Em 2018 Meus irmãos O que está Sendo programado Preparado Contra a humanidade Inteira É algo Diabólico É algo Draconiano E eu E eu E você Estamos tendo A oportunidade De entender O que vai acontecer Porém Muitas pessoas Têm saído A gravar Vídeos A fazerem Palestras Pregações Se dizendo Entendedores Do que vai acontecer Mas Como Cristo Diz Nós temos Que avaliar A árvore Que é A fotografia Do momento Pelos frutos E Se Nós analisamos Os frutos E vemos Que eles não São bons Nós temos Que entender Que aquela árvore Não é uma fonte Boa Hoje Muitos saem A pregar A respeito De economia A respeito De crise Porém Meus irmãos Já há bastante Tempo Deus tem Nos dado luz A esse respeito Isso não significa Dizer que somos melhores Nem piores Do que ninguém Significa dizer Que Deus Ele dá um dom Esse dom E essa direção É a presença dele Como vimos no início O testemunho De Jesus A presença De Jesus É o espírito Da revelação Aonde Deus está Tem que haver Revelação Porque A palavra de Deus Ele é a luz Para os nossos caminhos Se nós desejamos Caminhar E não tropeçar Precisamos ver Adiante De onde estamos Caminhando Não é verdade? E Entre tudo Que nós temos Visto Ultimamente Deus enviou Para todos Não apenas Para um grupinho A Ou para o grupinho B Deus enviou Uma grande Oportunidade Das pessoas Flutuarem Em meio Ao tsunami Financeiro Que se aproxima Nós Há muitos Anos Atrás Já tivemos A inspiração De revelar Isso Para todos No ano De 2007 Nós escrevemos Um livro Chamado A crise Financeira Mundial É A última Grande Transferência De riquezas Se você quiser Ler esse livro Os nossos irmãos Podem disponibilizar O link Para que você Possa baixá-lo E que possa ler Esse livro Gratuitamente E ali Quando mencionamos A última Grande Transferência De riquezas Não tinha chegado Ainda A crise Financeira De 2008 2009 Que foi a crise Do subprime Que afetou O mundo inteiro Muito menos Tinha chegado O Bitcoin Que começou A trafegar Pela internet Em janeiro De 2009 Porém Hoje muitos Falam a respeito Do Bitcoin E falam Sem conhecimento De causa Quando eu digo Sem conhecimento De causa É que não conhecem Nem a função Tecnológica Material Do Bitcoin E se precipitam A tentar Interpretar Ou chutar Aquilo que seria Sua função espiritual E muitos Estão sendo enganados Por desconhecerem Ambas as coisas Sua função material E sua função espiritual Que vamos explicar De maneira breve Ok? O tema da palestra Diz respeito Aquilo que vão fazer Na economia Mas para isso Para que você possa Entender isso Você tem que entender Brevemente O que é o Bitcoin Para que você Possa entender A respeito Do Bitcoin Nós vamos falar De maneira Extremamente Breve Ok? Mas antes de Falarmos do Bitcoin Nós temos que entender Que compreender Pela Bíblia Que o único Criador É Deus E seu arquiteto É Cristo Por exemplo Lá na maçonaria Satanás Se dá o nome De o grande Arquiteto Do universo Gadu Grande Vem o G Arquiteto Vem o A Do De Universo O Gadu Grande arquiteto Do universo Por que que ele se dá Esse título? Porque Satanás É o imitador Barato A única coisa Que Satanás Criou A única coisa Que ele criou Foi a mentira O texto bíblico Não nos deixa Enganar Cristo disse isso Com a sua própria boca Que ele jamais Inventou Ou criou Absolutamente Nada Nada É Nada Mas Ele é o pai Da mentira Ele é o pai Do engano Lá em Jeremias No capítulo 10 No versículo 10 Deus deixa isso Claro Não podemos achar Que algo que foi Criado no universo Foi criado por Lúcifer Por Satanás Você tem que ir na Bíblia Você não pode ficar Acreditando No que Pastores estão pregando Pastores que pregam Sobre Dizem que o chip É a marca da besta E dizem que o domingo É o dia do senhor E fala Essas baboseiras Todas Por que Eles não Têm Luz Lá em Isaías Está escrito Se não falarem De acordo Com o testemunho Não Tem Luz Esses homens Não tem luz Ou eles atiram Para tudo quanto é lado Esperando acertar Em algo correto Ou então Alguns estão sendo Dirigidos Pelo próprio Satanás Vamos ler Jeremias 10 Versículo 10 Está escrito Mas O senhor É verdadeiramente Deus Quem é verdadeiramente Deus? O criador Ele é o Deus vivo E o rei eterno Do seu furor Treme a terra E as nações Não podem suportar A sua indignação Assim lhes direis Os deuses Que não fizeram Os céus E a terra Desaparecerão Da terra E debaixo dos céus Todos os deuses Falsos Que Satanás usa Nas culturas Em todas as partes Do mundo Se apresentando Como deuses Não são deuses Não são criadores Por que? O senhor Fez a terra Pelo seu poder Estabeleceu O mundo Por sua sabedoria E com a sua inteligência Estendeu Os céus Então Deus criou Todas as coisas No céu Na terra Nos mares E debaixo Da terra Deus é o único Criador De todas as coisas Então Quando você vê Por exemplo O bitcoin E falamos Que não vamos entrar Em detalhes A respeito disso Você tem que entender Que a tecnologia Que nós estamos Usando aqui Ela foi criada Por Deus As ondas Da internet Pelas quais Agora Você me ouve Foram criadas Por Deus Os homens Tiveram a sabedoria De utilizá-la Mas elas já existiam Ok Assim é A tecnologia Do bitcoin Só para lhe citar Um pequeno exemplo Eu podia enumerar Inúmeros exemplos Mas aqui não é Uma aula Sobre o bitcoin Mas o blockchain Que é A grande rede O grande livro De registros E eu lhe pergunto Nós encontramos Registros Na bíblia Meus irmãos Desde Gênesis A apocalipse Passando por êxodo Moisés já falava Senhor Se o senhor Não for conosco Risque o meu nome Do livro Da vida O livro De registros O blockchain É um grande Livro De registros Se você não sabia Satoshi Nakamoto Satoshi Significa Estabelecer Ou Estabelecimento E Nakamoto Significa Sabedoria A pessoa Que deu Esse título Ao criador Do bitcoin Estava dando Uma mensagem Ao mundo E aí você pode Me perguntar Mas Luiz É para todos É para todos Meus irmãos Esse livro De registro Que é o blockchain É para todos Quando vamos lá Para o apocalipse Apocalipse Capítulo 20 Nós vemos ali Que os livros De registros Eles serão Abertos Vamos ler O texto Apocalipse 20 A partir do versículo 12 Está escrito Vi também Os mortos Os grandes E os pequenos Falamos do Trigo e da cevada Grandes e pequenos Postos em pé Diante do trono Então Se abriram livros Ainda Um outro Livro O livro Da vida Foi aberto E os mortos Foram julgados Segundo as suas Obras Conforme O que se achava Escrito Nos livros Lá em Malaquias No último livro Do novo Do antigo testamento Ali o texto Também relata De maneira clara Que tudo está sendo escrito Nos livros Então Reparem Que o modus operandi De Deus trabalhar É sinais Sinais que aqueles Que são espirituais Conseguem Identificar Agora Eu lhe pergunto Será que Satanás Vendo essa situação Deixaria isso barato? Lá em Mateus No capítulo 5 Ali diz Diz Deus Através da boca Do seu filho Que Deus fez o sol E a chuva Para todos O Bitcoin É uma tábua De salvação Para que No fim Você possa ter Condições De ir Para o campo Antes de começar A grande tribulação E não ficar refém Do que eles farão Nas grandes cidades Você não deve Endeusar o Bitcoin Você não deve entender Que o Bitcoin É para você Ficar rico É para você Ter uma vida De ostentação Nesse planeta Não Mil vezes não Mas é Um instrumento Dado por aquele Que sabe o fim Desde o início E ele sabe Que o fim No fim Os poderes Desse mundo Usariam a economia Para fazer com que A humanidade Entrasse na grande Tribulação De joelhos Então Deus permitiu Essa tecnologia Chegar ao mundo Agora Como diz o texto Ela é para todos Todos aqueles Que estão despertos E precisam Ser ajudados Está escrito lá Em Mateus 5 45 Para que Vos torneis Filhos Do vosso Pai Celeste Por que Ele faz Nascer O seu sol Sobre maus E bons E vir chuvas Sobre justos E injustos Por que Se amades Os que vos amam Que recompensa Atendes Meus irmãos Cristo está falando Do seu pai Deus não ama Apenas aqueles Que se voltam Para ele Deus ama Todos Todos são Criaturas de Deus Deus não Não tem prazer No sofrimento Nem do ímpio Nem do ímpio Como está em Jeremias 18 Ele deseja que o ímpio Se arrependa E se converta Então Ele enviou Essa tecnologia Para ajudar Aqueles que viveriam No tempo do fim Agora eu lhe pergunto Será que Satanás Deixaria isso Barato? Hum? Meus irmãos A era do fim É a era do engano Quando o Senhor Jesus Lá em Mateus 24 Anunciou o discurso Apocalíptico Ele fala de guerra Uma vez Ele fala que Haverá fome E terremoto Uma vez Ele fala que haverá Traição e perseguição Uma vez Mas você sabe Quantas vezes Que ele fala Do engano? Hum? Em um único capítulo Ele fala do engano Quatro vezes Por que ele fala Do engano Quatro vezes mais Do que todas As outras coisas Que aconteceriam No fim? Hum? Para para analisar Porque tentariam Nos enganar Satanás Vai tentar Nos enganar Eles estão preparando Por exemplo Já vamos falar A respeito disso As criptomoedas Dos governos E vamos entrar Nos aprofundar Um pouquinho Nesse assunto Para que você possa Entender o que está Para acontecer Mas lá em Mateus 24 Abra sua Bíblia Em Mateus 24 Quando Cristo Abre o discurso Apocalíptico Ele já diz o seguinte Lá no versículo 4 Antes de falar Qualquer coisa Ele disse E ele lhes respondeu Vede Que ninguém Vos engane Meus irmãos Isso é uma coisa Óbvia Imagina eu começar Falando Um discurso Uma pregação Já falando o seguinte Olha Veja que ninguém Vos engane Se Cristo Falou isso Eu lhe pergunto Será que tentaria Nos enganar Para Cristo Nos alertar Logo de cara Mas isso não fica Os profetas Uma vez Ele chama Ele chama a nossa atenção Porque surgirão Falsos Cristos E falsos Profetas Operando Grandes sinais E prodígios Para enganar Se possível Os próprios Eleitos A quem que Satanás Deseja enganar? Ao mundo Que já está Nas suas garras Ou a mim A você Que Deus elegeu Para o céu? Hum? Meus irmãos O Bitcoin Não pode ser confiscado Quem criou o Bitcoin Fez ele de tal maneira Que nem todo poder financeiro Desse mundo Pode pará-lo O Bitcoin Ele é imparável Sabe por quê? Sabe por quê? Ele é criado Pela própria população Que o minera Com seus computadores Ou que o compra Nas exchanges E os governos mundiais Não podem parar o Bitcoin Porque o Bitcoin Não está Num único lugar O Bitcoin Está em todos os lugares E ao mesmo tempo Ok? Entenda Eu não estou comparando O Bitcoin Com Deus Nem estou dizendo Que ele é Deus Eu estou dizendo Que quem o criou Fez ele de tal maneira Que ninguém consegue pará-lo Não existe um local Centralizado Que o governo Possa ir até lá E fazer Que a produção Do Bitcoin Cesse O Bitcoin Não tem um presidente Não tem Ninguém O controlando Ele é um organismo vivo Então Não dá pra parar o Bitcoin Não dá pra privatizar o Bitcoin Não dá pra centralizar o Bitcoin Alguém criou algo Que eles não conseguem parar Só pra você entender Se as pessoas mais poderosas do mundo Se a família Rothschild Se a família Rockefeller Se a família JP Morgan Se todos os governos milionários Trilionários mundiais Governo da América Governo da Alemanha Governo da França Da Austrália Do Canadá Se todo o poder do mundo Fosse juntado Pra comprar todos os Bitcoins O que já seria impossível Porque o Bitcoin Está pulverizado Em bilhões de pessoas No planeta Hoje a utilização do Bitcoin E a sua detenção Estão com pessoas espalhadas Por todo o globo terrestre Então Vamos supor Que eles conseguissem Convencer Cada uma dessas pessoas Para poder comprar O Bitcoin delas E a próxima Comprar o Bitcoin delas Destruí-lo Vamos supor Que o Rockefeller Pega lá 50 quantilhões de dólares O Rothschild Pega lá 300 Quantilhões De Libras Terlina O outro pega lá Não sei quantos Quantilhões De Franco Suíço O outro pega Quantilhões de Euro Aí eles pegam Toda essa montanha De dinheiro Compram o Bitcoin De cada pessoa do mundo E jogam na lata do lixo Aí eles vão falar assim Puxa vida Nos livramos do Bitcoin Meus irmãos O Bitcoin Ele é produzido A cada 10 minutos Um Bitcoin É produzido A cada 10 minutos Se eles comprassem Com o dinheiro Que eles têm Todo o Bitcoin Que existe no mundo Sabe o que iria acontecer? Lei da oferta E da procura Lei da escassez O próximo Bitcoin A ser minerado Iria valer Um quantilhão De dólares Então Quem fez isso? Quem fez isso? Já sabia O que estava fazendo Mas eu lhe pergunto Eu lhe pergunto Será que Satanás Vai ser desbancado E vai ficar De braços cruzados? Esse é o título Da palestra O sistema financeiro Será reiniciado Mundialmente E o que eles farão? Presta atenção Existe um ditado Que diz Que quando você não pode Com o seu inimigo Você alia-se a ele Então O que Satanás Tem feito? Ele tem inspirado Os governos Desse mundo A fazerem As suas próprias Criptomoedas Porque Satanás Tem percebido Que isso está se massificando No mundo inteiro O Bitcoin Passa por três ondas Passará por três ondas Primeiro foram Os experts Depois foram Os grandes investidores Que é o que está acontecendo agora E por último Vai ser a população em geral Todos estão utilizando O Bitcoin Daqui a pouco O seu João Da Quitanda A dona Maria Ali do Do armazém Vai estar usando O Bitcoin Então Satanás Vendo Que isso está se tornando Uma alternativa Para a humanidade Ele vai criar Sua própria Criptomoeda O FED Vai ter o Bitcoin Isso foi programado Há 30 anos Atrás Há 30 anos Atrás Meus irmãos Entendam uma coisa Satanás Ele entende mais De profecia Que eu e você Lá no livro De Daniel No livro De Ezequiel Aliás Diz Que Satanás É mais entendido Em profecia Que o próprio Daniel Então Ele 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 vê a movimentação Da história Só vou lhe dar um exemplo Só vou lhe dar um exemplo Eu lhe pergunto Satanás Sabia exatamente O momento Que Cristo Nós seria Sim ou não Me responda isso O povo judeu alienado O povo judeu apostatado E seus líderes Não reconheceu A vinda de Cristo Mas Satanás Reconheceu Me responda Sim ou não Ele não entrou Em heróis Para matar O filho de Maria Você está pensando Que Satanás Está dormindo Você está pensando Ele estuda a Bíblia Muito mais Do que eu e você Ele conheceu A palavra de Deus No céu Não foi na terra Ele sabe Que ela se cumpre Então Ele está atento A todos os movimentos Do mercado E muito antes Do somo sacerdote Ou de qualquer profeta Ele já sabia Que Cristo Nasceria E preparou Herodes Para matá-lo Lembra quando Herodes Mandou Matar Todas as crianças Com menos de dois anos Em Belém E aí José Foi guiado Por um anjo Pelo espírito De profecia De revelação E foi para o Egito Com Maria e Jesus Então Muitos se enganam Com Satanás Muitos pensam Que Satanás É um ser Idiotizado Um ser Bruto Meus irmãos Ele conhece Todo o sistema celestial E ele está aplicando Esse conhecimento Contra nós Então O que eles vão fazer? Agora vamos revelar O que eles vão fazer Preste Muita Atenção O sistema mundial Será Reiniciado Você sabe Quanto que é a dívida Mundial Dos países? Você sabe Quanto é que é a dívida Mundial Duzentos e quarenta e sete Trilhões De dólares Trilhões De dólares Se eles desmatassem Todas as aves do mundo Para fazer a moeda Eles não conseguiam Fazer esse volume De moeda Isso é uma dívida Impagável E sem querer Me aprofundar E entrar em detalhes É por isso Que o nosso país Está sendo extorquido O nosso país É a bola da vez Eles exploraram Iraque Eles exploraram A Líbia Tentaram explorar A Síria E agora Estão explorando O nosso país Tudo que nós temos De riqueza Está sendo passado Para a elite mundial Por quê? Porque eles estão falidos Eles querem manter O seu estilo de vida Muitas pessoas falam o seguinte Os Estados Unidos É um lugar maravilhoso É um lugar maravilhoso Para se viver É maravilhoso? É maravilhoso A custa de quem? A custa de quem? A custa da miséria De quem eles exploram Meus irmãos Tudo que você vê Na América De riqueza De prosperidade É assim como Roma No passado Graças à exploração À espoliação De outros povos E agora O povo que está sendo Esfoliado E explorado É o povo brasileiro Estamos pagando a conta Da falência bancária mundial Lógico Eu não vou entrar em detalhes Já falamos muito A respeito disso Então O que eles vão fazer? O maior medo Do sistema financeiro mundial É que você vá para o banco Sacar o seu dinheiro Por quê? Porque não tem dinheiro no banco Eles não têm dinheiro Dinheiro virou Um número no computador Se todo mundo Se esmaide para o banco Pegar dinheiro Sabe o que vai acontecer? Uma revolução Um banho de sangue mundial Porque os bancos Não têm dinheiro Então Ele Satanás Vai aproveitar A onda Bitcoin Para criar As suas próprias Criptomoedas E Nos próximos Três anos Essas moedas Vão conviver Simultaneamente Uma Ao lado Da outra Vai ter o Fedcoin Vai ter O SDR Que é a moeda Do FMI Também vai ser Uma criptomoeda O governo O governo da França Vai lançar Sua moeda O governo da Alemanha Vai lançar Sua moeda O governo da China Vai lançar Sua moeda O governo da Rússia Vai lançar Sua moeda e aproveitando que o público é simpático às criptomoedas, eles vão dar os benefícios que o governo pode dar para que as pessoas usem as suas próprias moedas. Imagina o governo podendo emitir quantas moedas eles quiserem e no Bitcoin não é assim. E o governo vira para você e fala o seguinte, olha, você quer receber os benefícios sociais? Você quer receber aposentadoria? Você quer receber um bônus? Você quer receber acesso ao sistema de saúde? Você quer receber cesta básica? Você quer? Então tá bom, você começa a utilizar a minha criptomoeda, a criptomoeda do FED, a FEDcom ou a Fenix Coin. Começa utilizando a minha moeda. Se você utilizar a minha moeda, você vai ser beneficiado assim, assado, assado. Vai ter uma relação lá de como que você vai ser beneficiado. Como o ser humano é interesseiro, e o lugar que mais dói no corpo humano é o bolso, o que a população vai fazer? Vai começar a utilizar as criptomoedas do governo. E daqui de um a três anos, a começar de 2018, depois que estiver utilizando as criptomoedas do governo, aí eles vão dar o golpe fatal no Bitcoin. Eles vão usar a ideia do Bitcoin para seu próprio prazer e manipulação da população mundial, e depois vão difamar o Bitcoin, vão associar o Bitcoin a tudo que existe de mais ruim. A terrorismo, a drogas, como eles já têm feito. Só que eles farão isso, meus irmãos, usando o poder mitiático que está na mão deles. Todas as redes de televisão são comandadas por poucas famílias a nível mundial. E aí, eles vão bater forte no Bitcoin. E como a população já está usando as criptomoedas do governo, o que a população vai falar? Ah, tudo bem. Não tem o Bitcoin, não tem as criptomoedas, mas tem as criptomoedas do governo. E é elas que eu vou utilizar. Então, o que eles farão? Assim que eles lançarem as suas criptomoedas, e toda a população estiver usando as criptomoedas do governo, eles vão provocar uma crise financeira sem precedentes. Do dia para a noite, da noite para o dia, o sistema financeiro vai congelar todas as contas bancárias. E as pessoas terão que usar essas moedas que serão lançadas pelos governos. Esse que é o grande golpe que eles estão armando contra a sociedade. Eles vão restartar, eles vão reiniciar o sistema financeiro. E o sistema financeiro a nível mundial vai funcionar como funciona hoje o Bitcoin. Eles vão usar uma tecnologia semelhante à tecnologia do Bitcoin para escravizar a população mundial. E não é difícil fazer isso, porque eles não podem parar o Bitcoin, mas eles podem parar as exchanges onde você troca o Bitcoin pela sua moeda local. Eles podem arrochar essas exchanges e podem, inclusive, confiscar. Por isso que eu digo para aqueles que entendem que é o Bitcoin, compram e vendem o Bitcoin, que você nunca deixe o Bitcoin nas exchanges. Deixe o mínimo que você puder, ou se você for vender, venda e retire e coloque, pelo menos, no blockchain. Ou coloque no dispositivo físico. Nunca deixe os seus Bitcoins no McChange, porque chegará o momento que eles serão confiscados. Meus irmãos, nós estamos diante dos maiores acontecimentos descritos no livro de Apocalipse. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Revela o início do fim. O início do fim é uma crise financeira mundial sem precedentes. Hoje, preste atenção no que eu vou lhe falar. Hoje, o mundo está vivendo o que os economistas chamam de um ciclo econômico expandido. Você sabe o que significa esse termo? Um ciclo econômico expandido. Significa que eles imprimiram dinheiro na crise de 2008 e 2009. Eles imprimiram dinheiro como papel higiênico. Eles chamam isso de economia sincronizada. Você sabe o que é economia sincronizada? Economia sincronizada são todos os bancos centrais dos principais países do mundo emitindo papel moeda a seu bel prazer. O FED, que é o Banco Central do governo americano, fez isso. O Banco Central da Zona do Euro fez isso. O Banco Central japonês fez isso. Eles colocaram juros da sua economia a zero. Sabe o que é juros zero? É você pegar mil dólares hoje, dez mil dólares, um milhão de dólares, e daqui a um ano você devolver um milhão de dólares. Você não precisa pagar um centavo de juros. Então, eles estimularam artificialmente a economia ao extremo. Ao extremo. É uma farra que aconteceu econômica. Todos os bancos centrais mais importantes do mundo fizeram isso. Emitiram dinheiro e jogaram dinheiro na economia. Caminhões e caminhões e caminhões e caminhões de dinheiro. Pra artificialmente inflar a economia. Porém, a partir da próxima crise, eles não podem mais fazer isso, porque eles já estão no limite. Eles emitiram muito mais do que eles deveriam emitir. Só a dívida americana passa de 50 trilhões. Dizem os especialistas que é 21 trilhões. Mas não é 21 trilhões. É mais de 50 trilhões. Então, agora, meus irmãos, eles não têm mais condições de resolver a próxima crise colocando juros zero, porque eles já estão vivendo juros zero. O Japão está com juros negativo. Sabe o que significa isso? O banco está pagando pra você pegar dinheiro emprestado. O banco paga pra você pegar dinheiro emprestado. Então, a economia está inflada que nem um balão. Sabe um balão que você pega uma agulha, fura, explode uma bolha? É assim que está a economia. Então, tudo que eles podiam fazer, até o momento, eles fizeram pra adiar a crise. Porém, quando vier a próxima crise, eles não têm mais nada a ser feito. A única coisa que eles poderão fazer é zerar o sistema. É começar do zero. E aí, você que tem dinheiro na conta, a sua conta vai ser congelada. Você vai perder a sua conta bancária, você vai perder a sua poupança. Se você tem dinheiro em banco, a partir de 2018, não deixe dinheiro no banco. Pegue o seu valor e coloque lá fora, ou coloque em criptomoedas, numa exchange, ou lá fora, ou no próprio blockchain, ou numa carteira própria, ou num dispositivo físico. Faça isso, porque se você não fizer, você vai estar vulnerável àquilo que está pra acontecer. Meus irmãos, para finalizar. Lá em Apocalipse 12, que já estudamos, inclusive, nós temos uma palestra especial que vamos colocar no YouTube, que fala a respeito disso. Daniel, Daniel 12 e Apocalipse 12, a conexão do fim. Essa palestra ainda não foi ao ar, e irá ao ar no YouTube. Daniel 12 e Apocalipse 12, a conexão do fim. Ali você vai ver, pela Bíblia, que Satanás sabe que lhe falta pouco tempo. Ele sabe que falta pouco tempo. E ele vai trabalhar com toda a sua energia, com todo o seu poder, com todo o seu exército de demônios, contra mim e contra você. E nós temos que despertar a humanidade. Nós temos que fazer o papel daquele jovem, de Mateus 25, que despertava a igreja, que estava dormindo. Todas estavam dormindo. Inclusive as sábias. As loucas, as virgens loucas estavam dormindo. E as virgens sábias também estavam dormindo. A totalidade da igreja dormia. Eram dez virgens, e todas dormiam. Mas alguém se levantou e deu o grito. O noivo vem. Esse é o grito que você tem que dar junto comigo. Lá em Apocalipse 12, 12, diz o quê? Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Ele sabe disso. Ele está se preparando para a batalha final. E eu lhe pergunto. Você está se preparando para a batalha final? Como dever de casa, eu queria que você lesse o livro A Crise Financeira Mundial e a Última Grande Transferência de Riquezas. Você vai ver pela Bíblia que foi programado por Deus uma transferência de riquezas. Para quê? Para você acumular riqueza na terra? Não. Mil vezes não. Onde estará o teu tesouro, estará o seu coração. O seu coração tem que estar nas mãos do Senhor Jesus. Mas ele mandou você sair dos grandes centros. Mateus 24, ele diz, quando vides o domingo no lugar do sábado, o abominável da desolação no lugar do santo, que é o santo, é o sábado que nos santifica. Quando você vides isso, saia dos grandes centros e dirija-se para as pequenas cidades e para o campo. Agora eu lhe pergunto, como que você vai fazer isso se você não tem recursos? Então, ore a Deus. Ore a Deus para Deus lhe dar direção, lhe dar sabedoria. Existem irmãos aqui que podem lhe ajudar. Meus irmãos, o nosso ministério não recebe nem dízimo nem oferta. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós fizemos a escolha de Davi. Deus perguntou, Davi, você quer cair na mão dos seus inimigos? Você quer cair na mão do povo? Ou você quer cair nas minhas mãos? E Davi falou, Senhor, eu quero cair nas tuas mãos. E nós fizemos essa oração. Então, nós não pedimos absolutamente nada a ninguém. É proibido você dar recursos. Porque os nossos recursos, o nosso provedor é Deus. Esse foi o pacto que nós fizemos. E existem pessoas aqui dispostas a lhe ajudar. Sem receber um único centavo. Não temos interesse nenhum. O nosso interesse é unicamente tirar um sorriso dos lábios do Senhor Jesus. E para finalizar, além desse livro que você pode solicitar aos nossos irmãos, é gratuito, eu queria que você lê esse Provérbios 8. Provérbios 8 fala do estabelecimento da sabedoria. A sabedoria de Deus é o Senhor Jesus. Como está lá em Coríntios. Meus irmãos, Deus quer o melhor para você. Eu lhe pergunto, você é pai? Você é mãe? O que você quer para o seu filho? Você quer que o seu filho passe necessidade? Você quer que o seu filho passe humilhação? Você quer que o seu filho passe vergonha que todos debochem do seu filho? Você quer que o seu filho seja despejado, seja colocado na rua? Na rua da amargura, na sarjeta? Como que ficaria o seu coração se você contemplasse essa cena? Meus irmãos, se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, se eles nos pedirem um pão, vamos dar uma pedra? Vamos dar uma serpente? Deus é um pai muito melhor do que você. E sabedor do fim, desde o início, ele proveu para a humanidade o Bitcoin. O Bitcoin está para todos. Está para como a chuva e como o sol. Como a chuva e como o sol. E vai chegar uma época que o Bitcoin não vai valer de nada. Porque na grande tribulação, meus irmãos, nós vamos ser sustentados pelo próprio Deus. E no tempo de angústia, que é o tempo mais crítico ainda dentro da grande tribulação, nós vamos ser sustentados por anjos, como foi Elias. Mas os tempos que antecedem a grande tribulação, e o início da grande tribulação, vai ser um tempo de escravidão financeira. E para finalizar, eu queria que você abrisse no livro do sábio Salomão. Eclesiastes, Eclesiastes 7, versículo 12. Já sabemos quem é a sabedoria. Não sabemos quem é a sabedoria de Deus? É Cristo Jesus? Está escrito. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Olha o que o texto está dizendo. Deus está lhe dando isso para lhe proteger. Ah, Luiz, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Meu irmão, minha irmã, você não está lendo a Bíblia. Que Bíblia é essa que você está lendo? Só se for a Bíblia de Satanás. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Meus irmãos, o dinheiro é um instrumento, como uma faca. Você pode usar uma faca para tirar uma vida, ou para se alimentar. Ou como um carro. Você pode usar um carro para levar alguém para o hospital e salvar a vida daquela pessoa. Ou você pode atropelar alguém e matá-la. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. E sim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lê novamente lá em Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Então, o dinheiro é um instrumento. Como você vai usá-lo é que vai determinar se ele é bom ou se ele é ruim. E o texto está dizendo o quê? A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas, o proveito da sabedoria de Jesus, o proveito do Senhor Jesus, é que ele dá vida ao seu possuidor. Então, não queira possuir Bitcoin. Bitcoin é um instrumento passageiro. Queira possuir a presença de Deus, o testemunho de Jesus, a presença de Cristo na sua vida. Porque essa presença poderá e dará vida a todos aqueles que a possuem. Deus te abençoe. Fique com Deus. Feliz 2018. E que você possa ouvir essa mensagem mais de uma vez e que você possa compartilhá-la. Existem muitas pessoas que estão em trevas. Existem muitos que estão indo para o matadouro. Como aquele boizinho, como aquela ovelha. E quando ele se deparar com a guilhotina, as lágrimas virão aos olhos. Porém, será tarde demais. Tenha um 2018 maravilhoso. Meu nome é Luiz Fernandes e esse é o Ministério Irmãos do Rei. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Bye, bye. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL